MULHER Ser mulher é transformar, se reinventar a cada dia, ter coragem, respirar amor, determinação, mudar histórias, ter a força, a sensibilidade. Ser mulher é realizar sonhos, construir sonhos, é ser incansável. Nos versos de Cora Coralina, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Mulher é ser guerreira, poderosa, surpreendente, é ser firme e sensível ao mesmo tempo. É a luta por igualdade, é desdobrar-se em mil, superar. Ser mulher é o equilíbrio, é a emoção, a razão, é a alma, coração do Tribunal de Contas dos Municípios. Parabéns mulheres, orgulho de todos nós.